O que é a Vanessa? E que tema é este, Alvorada? Este tema é o que eu considero o tema perfeito, porque desenrola muitas emoções, é uma coisa que começa muito calminha e que conta uma história de amor, porque todas as minhas músicas falam de amor e eu digo que é o amor. E é um tema muito forte e que tem uma mensagem muito forte, eu acho, portanto para mim é o tema perfeito. E tu és uma menina de Alvoradas ou Desalvorada? Eu sou um bocadinho Desalvorada da cabeça às vezes. Porquê que participaste no Festival da Canção? Este ano houve uma petição online que algumas pessoas fizeram para que eu voltasse a concorrer, então pronto, uma a duas sem três, pode ser que a terceira, seja de vez. E se ganhasses o Festival da Canção, como é que irias festejar? Pessoas, pessoas, eu ganhei, não, não ganhei. Não, não ganhei, 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 ganhei. Temos coisas amostes, não sei as coisas não. Já ficaram ainda a conhecer um pouco melhor a Vanessa, eu estou a concorrer na primeira semifinal do Festival da Canção de 2010, a minha música é a número 12 e chama-se Alvorada. Bote em mim.